Oi pessoal, aqui é o Michel do site Cine61, Cinema Fora do Comum, e hoje nós estamos com o Leandro Rassum. Chega a rimou, né? Ele tá em cartaz, o filme vai estrear agora na quinta-feira, dia 29, O Amor Dá Trabalho. E hoje a gente vai conversar com ele, que tá aqui em Brasília, pra falar um pouquinho sobre esse filme. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, um prazer estar conversando com vocês aqui. Oi, gente, tudo bem? Bom, o Anselmo, ele é um funcionário público, né? Um cara que trabalha o dia inteiro numa rotina, que eu acho que ele não tá feliz com aquela rotina, né? De ter que todo dia acordar e ir lá carimbar, 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 carimbar. Ele não é uma má pessoa, mas também é um cara que nunca se esforçou pra ser uma boa pessoa. Anselmo passou a vida inteira sem ajudar ninguém. Atende o telefone? Tem que esperar, dá até o quinto toque. E se for o doutor Magalhães? Caguei pro doutor Magalhães! Anselmo! E se for, eu me caguei todo. E aí, quando acontece a fatalidade dele morrer, ele acha que vai pro céu porque ele nunca fez mal a ninguém. Mas nessa vida, a gente não tem que só não fazer o mal, a gente também tem que tentar fazer o bem pra fazer a diferença. Ganhar pontinhos no céu. Essa é a brincadeira do filme. Mas um dia, todo mundo sente o peso do destino. Você morreu, Anselmo. Agora, pra escapar do inferno, vai ter que voltar pra terra pra juntar duas almas gêmeas. E ele pega esse trabalho aí, esse job, como ele chama, que é de unir um casal, de trazer o amor, né? Trazer a pessoa amada. E com isso, ele ganharia pontos pra ir pro céu. E a partir daí, se desenrola uma trama e várias confusões, onde ele tem que tentar resolver isso, juntar esse casal. E o final do filme, apesar de parecer que precisa juntar um casal, você vai ver no cinema que o amor próprio tem que estar em primeiro lugar. Não só ele descobre isso pra ele, de se amar a mais e amar ao próximo, como essa mensagem também fica sem dar spoiler no final do filme e em outros personagens. E no caso também, será que todo mundo merece uma segunda chance? Será que esse é um dos temas que é abordado? Acho que sim, né? Todo mundo merece uma segunda chance na vida. O importante é que você se dedique pra essa segunda chance, né? Não adianta você... Eu quero uma segunda chance e você não mudar por você mesmo. achar que o mundo em torno de você vai mudar se você continuar sendo a mesma pessoa. Não é assim que funciona. A gente tem que mudar a gente. Quando a gente muda a gente, o mundo em torno da gente muda também. Certo. E as pessoas... Parabéns, né? As pessoas que acompanham o seu trabalho já sabem que você tem um tipo de humor bem específico. Em vários filmes, já sabe o tipo de piada e tudo. Eu queria que você falasse um pouco... Eu sou repetitivo. Não, de forma alguma. Sabe a merda da piada que vai fazer? O que eu queria saber é o que as pessoas podem esperar desse novo trabalho. Solteira, 37 anos. É, é meio encalhado. Vamos embora lá pra terra conhecer o casal. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão, balé. Poeta, gosta de recitar. Não quer te mostrar? É o cara mesmo. Tomara que não seja irmã, no máximo uma prima distante. É meio mamela. Mentira, sacanagem. Não, olha, eu sempre tento fazer... Quando você fala isso do mesmo humor, eu vou dizer a você que assim, eu concordo plenamente com você. Eu escolhi na minha carreira fazer uma comédia pra família, fazer um humor voltado pra família. Eu acho que o cinema nacional precisa desse espaço. A comédia que eu faço precisa desse espaço. Não só eu, mas como outros comediantes também fazem. A comédia que leva a família toda pro cinema, pra todo mundo rir junto, rir das mesmas histórias. Ou um rir de uma piada, outro rir de outra. Mas o que importa é que tá a família toda no cinema. A gente voltou a trazer. Eu faço parte desse movimento que trouxe de novo a família pro cinema. Então o que você pode esperar no filme meu é isso. Muita risada, o humor físico que eu costumo fazer. E o que eu tenho de diferente nesse filme é que eu tô morto. Essa é a diferença do filme. Então é mais complicado trabalhar sozinho sem poder contracenar com os outros. Tão pouca das cenas que eu tenho outras pessoas pra contracenar. Então eu toco a bola pra mim mesmo em muitos momentos. Logicamente que todo misancene em torno facilita essa minha misancene solitária. Mas é mais complicado e tem esse diferencial. Tá complicado pra mim aqui, hein? Como é que vai trocar este frio é mignon por aquele brócolis sem sal usando aquela calça de aladim? Vai ser difícil, hein? E atenção com as regras. Proibido o espírito incorporar. Que bom que você veio. Veio comigo. Acabei aqui. Posso ir pra sua casa? Hã? Tá certo. E sobre a carreira, assim, você sempre fez trabalho de comédia e tudo. E uma coisa que a gente tem percebido é que muitos atores que são do humor, quando fazem outro gênero, como drama, se surpreendem. Porque a gente olha pra um artista de comédia e sempre pensa, ele vai fazer alguma coisa engraçada. Agora, por outro lado, quando faz um drama ou um terror, ou seja, outro gênero, é uma coisa que surpreende, né? Eu queria saber se você tem planos, assim, de pegar algum papel ou por desafio ou o que te atrai num papel mesmo. É sempre a parte de fazer rir ou o que interfere? Não, na verdade, assim, o que me atrai num papel é isso, assim, é que eu achar que eu vou me divertir. Eu até tava falando isso, que assim, se pintar um personagem que seja um psicopata, um serial killer, eu achar que eu vou me divertir no set de filmagem, eu vou aceitar fazer. Eu, logicamente, que eu sou conhecido pela comédia. Os trabalhos que mais pintaram na minha carreira são os trabalhos de humor. Então, obviamente, que isso é o que pinga mais, né? É o que vem mais, é o que mais aparece, é o que mais sou solicitado. E quando você fala essa coisa que as pessoas se surpreendem conosco quando a gente faz coisas dramáticas e tudo mais, é porque o humor é o passo mais próximo do drama e da tragédia mais séria e profunda possível. Um comediante, pra fazer rir, ele tem que acreditar tamanha força no seu absurdo que ele está fazendo, que aquilo quase o leva às lágrimas. Por isso que quando a gente, por mais que pareça difícil pra um comediante fazer chorar, não, também não tô aqui desmerecendo o trabalho de um ator, mas é muito mais fácil um comediante te tirar lágrimas a partir do seu humor extremo. É muito mais fácil eu te levar às lágrimas. E o drama, pra mim, é muito mais presente, porque pro comediante, o que você tá rindo, pra nós, é um drama. É a velha história do palhaço. O palhaço, ele chora no picadeiro pra fazer você sorrir. Profundo, né? Profundo, isso é assim. Esse trabalho vai ser o maior desafio de sua vida. Quer dizer, da sua morte. Leandro Razum, Flávia Alessandra, Bruno Garcia e um elenco de outro mundo. Ah, meu Deus do céu. Ainda vacilou, meu irmão. Tava tudo no esquema. Dois no mais bifo, moleque. Inferno, né? Típico de brasileiro. Ainda bem que eu sou nórdico. O amor dá trabalho. O seu, da moça. E o rapaz aí, vai querer que eu passei de pimenta? Vamos botar no bumbum que eu não ando. É, mas... Eita! Oi, você que tá ligadinho aqui no Cine Menon. Olha, eu tô vindo aqui convidar vocês pra assistir a minha nova comédia. O amor dá trabalho divertidíssima. A partir de 29 de agosto, em todos os cinemas desse Brasil. Aqui em Brasília. Então, bombando. Vem me assistir. Vem se divertir comigo. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.